O Fernando Pascualotto está perguntando a precisão alcançada. Vamos lá, então. Vamos ver a precisão que foi alcançada aqui. Eu medi esse container aqui porque a gente tem que medir a precisão 6.07 metros. E agora, eu venho aqui, vamos saber qual que é a dimensão aqui na internet? Aqui, ó, as dimensões do modelo de 20 pés, tamanho externo. É de 6.069. Vamos voltar lá no mapa, gente. Pera aí. Opa, 6.07. Será que é preciso? Agora, uma linha aqui que eu fiz, a medida da largura dele aqui, ó. Tem um comprimento de 2.38. Vamos ver aqui, ó. Quanto que mede de largura um container de 20 pés? 2,38 metros. Vamos voltar. Opa, quanto que tem aqui de comprimento? 2.38 metros. Agora, a gente vai à frente e eu vou medir a altura baseado na calibração que eu fiz. Nesse local aqui é onde eu coloquei o ponto de altura zero. Vamos medir a altura desse container. Eu coloquei esse balãozinho, eu meço a altura dele. 2,59 metros. Vamos ver quanto que tem um container de 20 pés? 2,591 metros. Elevação. 2,59 metros em relação ao zero que eu coloquei aqui. Só respondendo aqui àqueles que ainda têm dúvida de que o mapeamento não tem precisão. 2,59 metros. 2,59 metros. 2,59 metros. 3,59 metros. 4,59 metros. Obrigado.